Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Voltando aqui mais uma vez pra continuar essa nossa retrospectiva, acho que a gente pode chamar assim, da primeira fase do Campeonato Paranaense uma primeira fase bem conturbada, a gente já fez um vídeo falando sobre os erros tá aqui no canal, antes da live é o primeiro conteúdo, agora a gente vai falar dos melhores momentos do que realmente agradou a torcida do Atlético ao longo dessa primeira fase eu sei que foram poucas coisas, eu sei que era um campeonato que existia uma expectativa muito grande por tudo que já foi feito, principalmente nas temporadas anteriores, mas também no Campeonato Brasileiro Sub-20 onde a gente viu uma geração jogando futebol de alto nível, jogadores emprestados também que desempenharam um papel muito importante nas equipes que eles estavam jogando por exemplo, o Iago foi uma peça importante no Cuiabá, o Deiner foi uma peça bem importante na Chapecoense então a expectativa tava lá em cima, mas a gente entende também que existem fatores que jogam nossa expectativa lá embaixo, como a questão da Covid-19, que deu uma paralisação gigante no campeonato a gente já tá tendo finais estaduais aí, final de Campeonato Carioca, final de Campeonato Gaúcho enquanto o Campeonato Paranaense tá entrando nas quartas de final agora tem uma questão física, tem uma questão da dificuldade dos campos, mas no geral, no geral é um trabalho muito aquém do que se esperava, é um trabalho muito aquém até do aceitável se a gente for botar na ponta do lápis, é um trabalho muito aquém em todos os aspectos no geral responsabilidade da comissão técnica, responsabilidade de planejamento, responsabilidade até certo ponto dos jogadores, sabe? Mas no fim, no fim, eu acho que o Campeonato Paranaense é um campeonato muito legal porque a gente consegue olhar mais de perto os jogadores que a gente não teria possibilidade de ver uma sequência ao longo de toda a temporada, afinal existem jogadores numa hierarquia, num ranking de escolhas mais à frente, assim, nosso elenco principal hoje é um elenco mais recheado de jogadores experientes que acabam tomando a frente de jovens, nem tô falando que eu concordo com isso não, mas é o fato, né? hoje você tem no time titular pouquíssimos jovens, pouquíssimos jovens um Christian que entra às vezes, um Abner que ali é absoluto, um Kelvin que vem conquistando sua vaga o resto é jogadores mais experientes, assim, de uma média de 25 a 30 e poucos anos então, era uma expectativa de ver um campeonato também que pudesse levar reforços para a equipe principal ao ponto de rejuvenescer, rejuvenescer essa equipe se a gente for botar na ponta do lápis, um Jajá pode ser uma peça importante o Cauã pode ser uma peça importante, o Juan Patrick pode ser uma peça importante mas pra isso eles precisam desempenhar um futebol legal um futebol que alcance quase o teto da competição e pra alcançar quase o teto da competição eles precisam ter um contexto favorável e eles não tiveram esse contexto favorável mas no final das contas, eu acho que mesmo com um contexto extremamente bagunçado o que foi que aconteceu esses jogadores, eles têm a seguinte vantagem e é uma vantagem realmente muito legal eles são muito bons eles têm um brilho técnico muito elevado foi o que eu falei no outro vídeo vocês vão ter que me convencer demais pra falar que o Jean Carlos do Operário, que é um dos destaques desse Campeonato Paranense vem jogando muito inclusive é melhor do que o Reinaldo, é melhor do que o Jajá é melhor do que até mesmo o Elias Carioca mesma coisa do, sei lá do Robinho, do FC Cascavel não é melhor que o Cauã, não é melhor que o Alvarado então o nosso time é muito bom e conseguiu ter bons lampejos mesmo numa primeira fase que a gente dá porrada, que a gente fala que é bem aquém mas mesmo assim existiram lampejos técnicos lampejos de momentos assim que realmente no final das contas acabaram sendo bem especiais e eu vou citar três momentos três situações assim que a gente viu um Atlético desempenhando um jogo melhor podem ser momentos individuais ou momentos coletivos o momento de número três foi um momento que eu confesso que eu fiquei emocionado vendo porque é tudo que eu espero de um Campeonato Paranaense que foi o contra-ataque do último gol contra o Cascavel CR sendo bem específico Jajá puxa o contra-ataque inverte Reinaldo mede pra dentro porque eu acho que no final das contas quando começa o Campeonato Paranaense eu tenho expectativa obviamente de ser campeão afinal o Atlético é o projeto mais rico o Atlético é o projeto mais consolidado que a gente tem aqui no futebol paranaense então naturalmente a gente imagina um Atlético melhor que as outras equipes mas também eu imagino um Atlético com uma capacidade de revelar jogadores e preencher algumas lacunas das suas das suas vertentes quando a gente fala em revelar jogador eu penso no jogador rápido de drible um jogo mais ousado um jogo mais pra frente um jogo mais ambicioso que busca o gol a todo momento eu sei que não foi assim ao longo da competição mas nesse momento foi nesse momento você tinha um Jajá e você tinha o Reinaldo dois jogadores de lado de campo incisivos que vão pra cima um contra um intenso sabe gerar nenhum gol e eu queria que isso acontecesse não só uma vez especificamente mas eu queria que isso acontecesse 15, 16 vezes ao longo da temporada porque são dois jogadores muito bons muito bons e a gente vê como o futebol brasileiro tem essa capacidade e gosta de revelar esses jogadores como vocês já sabem meu pai é fluminense então eu canso de ver o jogo com ele você tem ali um Gabriel Teixeira um Kaique um Luiz Henrique aparecendo eles trazem uma alegria extra pro jogo e eu quero que no final da temporada a gente faça um vídeo elogiando a trajetória de Reinaldo de Elias acho que o Elias Carioca fez por onde ficar eu acho que o Jajá é um jogador diferenciadíssimo eu acho que o Iago pode ser esse jogador então eu quero ver um Atlético mais alegre no ataque quando o Filipão fala que o Bernardo tem alegria nas pernas eu acho que é pra descrever um pouco desse jogo também de um jogo de rua de um jogo que tem referências em grandes jogadores do futebol brasileiro Denilson, Ronaldinho trazendo pro universo do Atlético quem seria esse jogador habilidoso? um Rony, um Cirino sabe? até mesmo mais atrás de um Dagoberto então acho que existe muito simbolismo nesse jogo em algo que a gente quer ver mais e foi um lapso ali de cara é esse Atlético de Esperante que eu quero ver esse Atlético de Esperante que eu quero analisar então número 3 contra o ataque contra o Rio Branco número 2 assistências do Kelvin o Kelvin que pediu pra jogar o Campeonato Paranaense o Kelvin quer ter o ano do Kelvin o Kelvin quer se destacar o Kelvin quer voar na temporada então pra voar na temporada ele entendia que ele precisa brigar pelo espaço mostrar comprometimento o Atlético deixa cada vez mais claro que preza pelo comprometimento dos seus jogadores o caso Pedrinho é uma grande demonstração disso a pouca utilização de João Vítor e Ramon é uma grande demonstração disso e o Kelvin desde o começo falou eu quero jogar eu quero estar ali eu quero estar começando essa temporada eu quero começar voando e foi isso que aconteceu em alguns momentos bem discreto verdade mas quando o time foi crescendo o Kelvin foi acompanhando e dando boas assistências acho que a que mais me simboliza acho que a mais me marca por exemplo foi a assistência pro gol do Vitinho no campeão na Atletiva mas teve assistência pra gol de Bissoli também eu acho que o início desse pedido unisonoro basicamente do Kelvin no time titular aconteceu no início das boas atuações do campeonato paranaense e o campeonato paranaense serve pra isso também acho que a gente poderia até botar o Iago nessa história de você se destacar e se mostrar capaz de estar no elenco principal e foi o Kelvin o primeiro jogador que conseguiu desempenhar em um nível alto pra mostrar o seguinte eu sou capaz de estar na equipe principal então acho que foi muito relevante esse início de campeonato essa escolha do próprio jogador estar disputando eu sei que a torcida do Atlético em vários momentos fala de vontade fala de raça e tudo mais acho que o Kelvin mostrou um pouco disso sim então acho que é um ponto a se destacar a opção do Kelvin por jogar e como isso refletiu em mais uma opção pra equipe principal em mais uma concorrência mais acirrada ali com o Eric quem sabe até com o Marcinho conforme for crescendo o futebol do lateral e não tiver nenhum problema em extracampo então acho que vale a pena a gente ressaltar esse momento do Kelvin que começou no campeonato paranaense e também destacar que o Kelvin está se comprometendo bem mais no extracampo é um jogador que já teve problemas em algumas situações assim mas vem mostrando um nível de comprometimento muito legal e pra terminar número 1 o Atletiba o Atletiba acho que foi o grande momento do Atlético na competição tanto em nível de atuação mas também pelo simbolismo clássico mais importante o jogo mais importante do campeonato paranaense então não poderia ser diferente o Atlético entrou com a equipe reserva mas mesmo assim teve um nível de atuação bem alto foi intenso martelou até fazer o gol deu aquela recuada maldita substituições do Antônio Oliveira não foram boas no jogo mas mesmo assim conseguiu recuperar com a individualidade eu acho que o torcedor do Atlético vem pedindo cada vez mais um jogo que potencialize as individualidades e eu vejo esses jogadores que atuaram na Atletiba botando a individualidade a prova boa atuação do Babi boa atuação da dupla de zaga principalmente do Aguilar botando o Léo Gamalha no bolso boa atuação do Fernando Canizinho boa atuação do Nicolas boa atuação do Kelvin então acho que foi o momento que a gente olhou assim e falou cara tá geral jogando bem isso é muito bom mesmo com o recuo no time conseguiu o resultado resultado que acabou botando o Atlético na zona de classificação tirando o Coritiba se fosse o empate talvez poderia ter sido diferente essas quartas de final com o Coritiba dentro o Atlético fora quem sabe mas foi isso que mais me marcou positivamente contra o ataque contra o Rio Branco Jajai Reinaldo assistências de Kelvin e a partida contra o Coritiba beleza tamo junto a nós viu